Mais uma câmera aqui no canal Alegin, dessa vez uma câmera estilo refletor, tem infravermelho, LED colorido para visão noturna em cores, fonte 12V, se você quiser ver tudo que essa câmera oferece, eu já testei ela e vou mostrar para vocês aqui no canal. Então fica comigo aí até no final desse vídeo aqui. Pessoal, chegou mais essa câmera aqui para mim, eu vou mostrar para vocês aí um box desse produto. Chegou para mim aí com 18 dias corrido, eu não sofri nenhum tipo de taxação, valor total com frete incluso pelo AliExpress foi de R$190, não tive também aquela taxa aí de despacho postal, que os corridos geralmente cobram R$12, não paguei, nada chegou aqui tranquilo para mim. Ela veio aí com fonte manual, com protetores de cabo, a fonte dela é uma fonte de 12V e 2A e o vendedor também mandou um card aí para a gente fazer uma compra do pacote de brinde. No anúncio não fala sobre esse cartão, mas eu acabei recebendo, então tem direito de usar a gravação em nuvem por 30 dias e você tem acesso dos últimos 7 dias aí decorridos desse prazo. Essa câmera também tem no Mercado Livre, eu encontrei ela por R$180, não sei se é exatamente o mesmo modelo, mas pelas fotos é igualzinho. Tem na Shopee também, o pessoal está fazendo muitas compras nesse site, só que está mais caro. Para quem quiser eu já vou deixar o link de compra dela na descrição. Vamos ao produto, você já viu aí tudo que acompanha ela, todos os acessórios. Aqui é a fonte, agora a gente vai utilizar, pois eu vou ensinar você a configurar ela. Manual de instruções é importante, pois você precisa saber qual é o aplicativo que a sua câmera utiliza, então não dispense o manual, verifique primeiro qual é o aplicativo que ela usa. Às vezes você está com um produto que é igual, mas na hora de configurar pode dar problema, pois o aplicativo pode ser diferente. Neste caso aqui, como mostrei aí na caixa dela, na filmagem do Unbox, o aplicativo dela é o V380. Aqui é a câmera em si, vou deixar a caixa aqui de lado. Câmera Full HD, aqui tem os LEDs de visão noturna, esses amarelados aqui é o LED de lanterna, que também tem mais LEDs de visão noturna. Na lateral aqui a gente tem o alto-falante, aqui a gente tem o código para fazer a configuração dela. Embaixo aqui, com essa proteção, a gente tem a entrada do cartão de memória, inclusive eu já vou fazer a colocação dele aqui agora. Antes mesmo de configurar, eu já vou inserir o cartão aqui para a gente fazer as primeiras gravações. Eu nunca forço aqui a entrada, pois tem um lado correto para a gente colocar esse cartão. Vou utilizar essa chave aqui. Pronto, fez o clique. Uma dica para vocês aí, a maioria das câmeras que tem uma borracha de proteção aí na entrada do cartão, significa que ela é resistente à água. E aqui embaixo a gente tem um pequeno furo, esse furo aqui é a entrada do som. Então aqui tem um microfone, ela tem duas antenas, na parte de trás aqui a gente tem uma entrada de parafuso 3,5mm, padrão aí, tipo aqueles parafusos de tripé, etc. Aqui é o cabo de conexão, aqui a gente tem a alimentação, cabo de rede, ela aceita cabo de rede. E na outra ponta aqui a gente tem o reset, o botão para a gente iniciar ela de fábrica. Já vou fazer a ligação aqui da fonte, a gente vai fazer agora as configurações. Eu já tenho aqui baixado no meu celular o aplicativo V380 Pro. Se você ainda não tem, baixe o aplicativo, faça o cadastro e entre nessa tela. Aqui é a tela inicial, eu já tenho aqui um dispositivo, pois eu tenho uma câmera V380 instalada aqui, está aqui na minha frente, é uma lâmpada. Então a gente vai deixar aqui, pois é um dispositivo que eu tenho à parte. Eu vou mostrar porque que eu estou com ela aqui. Eu vou fazer a ligação aqui da tomada. Liguei e a gente já vê os LEDs aqui, muito forte pessoal. Não tem nada a ver com aqueles LEDs da lâmpada IP, da lâmpada com câmera. Esse aqui é bem potente mesmo, olha aí. Então é bem forte. Vou aguardar ela iniciar aqui com as configurações. Com mais ou menos de 30 a 40 segundos, eu já posso efetuar o reset, que é para ela voltar com as configurações padrão. Para resetar é simples, você vai pressionar e manter o clique aqui por 7 segundos, 7 a 8 segundos. Eu vou fazer isso agora. Após ela ter feito esse som, eu posso soltar o clique, ela vai iniciar com as configurações. Passados aí alguns segundos, a gente já pode configurar a câmera. Para configurar esse modelo de câmera é bem simples, eu vou clicar aqui no botão mais que tem aqui no cantinho, eu dou um toque aqui. Depois em adicionar dispositivo, a primeira opção aqui em cima está Wi-Fi Smart Camera, a gente dá um toque. Logo em seguida eu venho nessa opção equipamentos próximos, eu clico aqui e ela está escaneando aí os dispositivos próximos para a gente configurar. No caso ela vai procurar por essa câmera aqui e quando ela aparecer aqui eu já expliquei o que a gente faz. Pronto, ela já encontrou aqui a câmera, agora ela aparece aqui ó, MV48, então a gente dá um toque em cima desse símbolo aqui, desse ícone de câmera. Está carregando aqui. Em seguida aparece essa tela aqui com as opções de rede que a gente vai conectar a câmera. A minha rede aqui é LG 1M, eu seleciono essa rede e em seguida eu vou colocar a senha da minha rede Wi-Fi. Você coloca a senha da sua rede Wi-Fi, escolha a rede e coloque a senha. Eu vou colocar a senha da minha rede, depois eu clico em confirmar. Lembrando aí que essa câmera não vai se conectar em rede 5G, pessoal. Já falei isso em vídeos aqui no canal. Vou deixar o card passando aqui para você entender. Para você entender sobre este assunto e por que ela não se conecta e como solucionar. A gente aguarda o tempo aqui. A câmera vai falar que se conectou na rede. Em seguida a gente escolhe aqui o nome para essa câmera. Eu vou colocar aqui ó, escritório e depois terminar. Você pode colocar o nome que você quiser. Vou clicar aqui em terminar. Beleza, já apareceu aqui. A gente vai dar um play. Em seguida pede para a gente adicionar uma senha. Então eu venho aqui ó, em definir senha. Usuário é admin. Deixa como está. Nova senha. E confirme a senha. Então a gente vai selecionar. Eu vou digitar aqui uma senha. Em seguida eu confirmo essa senha. Após ter digitado, é só clicar em confirmar. A gente aguarda aí. Pronto. Eu vou dar um play novamente. Já não pede senha, pois a gente já configurou essa senha. E a imagem da câmera já aparece aqui para mim. Eu vou virar ela aqui para a gente ver aí ela em funcionamento. Olha aí pessoal. Agora eu vou falar para vocês o diferencial dessa câmera. Por que ela tem esse formato. E quais são as aplicações que a gente pode utilizar com esse produto. Eu estava olhando aí no site do vendedor. E lá ela é a prova d'água pessoal. Então você vai colocar essa câmera aqui num local externo. Pois ela tem uma boa visualização aí noturno. E esses LEDs também são muito fortes. Eu vou colocar algumas imagens que eu fiz aqui na gravação. Direto no cartão de memória. Eu vou acessar aqui o cartão de memória. Pois eu reconfigurei ela aqui do zero. Mas eu já tinha utilizado antes. Já tinha testado. Eu venho aqui em reproduzir. E ela vai carregar aqui as imagens que estão no cartão de memória. Mesmo eu tendo resetado ela com o cartão dentro. Ela não apaga aí os arquivos que já foi gravado nela anteriormente. Eu vou girar aqui a linha do tempo. E a gente tem as opções de gravações. O que foi feito mais cedo. Vou rolar aqui mais um pouquinho. Voltar aqui para vocês verem a qualidade da imagem dela em ambiente mais claro. Essa daqui é a qualidade de imagem dela. Essa daqui é uma caixa que está no meio da rua. Eu consigo ver aqui os quatro cantos. A gente está bem na esquina. Na hora que estava passando um caminhão de bombeiros. De socorro aí. Foi às 17h54 e 55 segundos. Está tendo uma grande movimentação aqui na rua. E a gente consegue ver perfeitamente a movimentação aqui. E o ângulo dela é bem bacana pessoal. A abertura dela é muito boa. Dá para você pegar aí perfeitamente toda a frente da sua casa. Da sua casa, da sua loja, da sua empresa. O fato dela ser uma câmera resistente à água. Você pode colocar em um ambiente interno ou externo. Aqui ela estava aproximadamente uns 15 metros do roteador. Eu tenho duas paredes aí. E mesmo assim ela pegou o Wi-Fi. Gravou aí tudo certinho. De vez em quando dava um pequeno delay na imagem. Devido a essas barreiras entre roteador e câmera. Pessoal aqui já estava à noite. Eu estava aqui testando os recursos que a câmera oferece. Visão noturna e os LEDs coloridos à noite. Aqui ela estava com o LED aceso. Eu apaguei. Eu estou bem aqui na rua. Fui remover aquela caixa que a gente viu mais cedo lá. Essa é a qualidade que ela entrega aí em modo visão noturna. Coloquei a caixa lá na lixeira. E a gente vai acender aqui os LEDs mais uma vez. Eu vou me aproximar aqui da câmera. Acender para você aí ter uma noção de qualidade desses LEDs. Muito bacana mesmo. Aqui é com os LEDs acesos. Eu achei muito bacana as cores que essa câmera entrega aí em modo colorido. Quando a gente acende os LEDs aí coloridos. Os LEDs de lanterna. Achei muito bacana. Ela entrega fielmente as cores da roupa que eu estava. Aqui é uma camisa cinza. Olha lá. Acabou de acender. Tipo um grafite. Ela mostra até as cores das listras da calça que eu estava usando no momento. Então achei bem bacana. Bem completo mesmo. Por ser uma câmera barata no porte que ela tem. Ela entregou todos os recursos aí. Fielmente. Os LEDs bem bacana. Tanto visão noturna. Quanto a abertura da lente. Os LEDs aí de iluminação. As opções do cartão de memória também. Essa daqui é a linha do tempo. Essas listras vermelhas. Tudo que ela conseguiu gravar. Eu posso aqui movimentar que a gente tem aqui acesso às gravações mais cedo. Aqui vai mudando o horário. Então achei bem bacana. Olha lá meu sobrinho. Achei bem bacana aqui todos os recursos que ela oferece. Eu vou fazer uma comparação agora aqui com a qualidade de imagem da lâmpada. Eu vou acessar aqui as imagens da lâmpada. Eu volto aqui mais uma vez. Eu tenho dois dispositivos. Essa daqui é a imagem da lâmpada. Olha aí ó. A lâmpada está bem aqui na minha frente. E essa daqui é a imagem dessa câmera. Eu achei muito bacana. Ela tem resolução melhor do que a lâmpada. Além do aplicativo V380 Pro. Eu também tenho as imagens aí que eu capturei com o CMS V380 para essa câmera. Eu já ensinei você a usar o V380 para PC. Nesse vídeo aqui você aprende a baixar, configurar sua câmera e ver as imagens dela no seu PC. Relação custo-benefício muito bom. Todas as funções ela entregou aqui fielmente. Qualidade de imagem é boa. Visão noturna muito bacana. Gravação aí no cartão de memória muito boa também. A gente consegue acessar facilmente e rapidamente todas as imagens. Então não é a câmera que vai te impressionar. Mas ela vai te entregar tudo que você precisa. Que é o monitoramento. Que é a opção da lanterna aqui. Que ela é muito forte. Eu vou acender ela aqui ó. Só para a gente ver mais uma vez no início do vídeo você viu aí. Para acender ela ou a lâmpada é no mesmo menu. A gente vem mais. Vem aqui ó. Controle de luz. E depois acender luzes. Ela vai ligar os LEDs aí ó. Ligou os LEDs. Ele é bem forte mesmo. Muito bacana. Vou apontar aqui ó. Olha só. Bem forte mesmo. Vou apagar aqui. Fechar. Pronto. Bem bacana pessoal. Link de compra do produto vai estar aí na descrição. Tem também no Mercado Livre. Se você gostou do vídeo. Deixa aquele like para fortalecer o canal. Se você conseguiu configurar. Ou não. Posta aí embaixo nos comentários. Que eu vou tirar dúvidas de todos vocês. Quem quiser ver outros vídeos relacionados. Tem playlist apenas com o V380 aqui no canal Eligine. Se você quiser também tem outros vídeos falando de outros aplicativos. Outros modelos de câmera. E muito mais. Se você gostar. Se inscreva aqui no canal. Para você que me assistiu até aqui. Muito obrigado. Valeu. E fui. Tchau. 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 Tchau.